Triste perda acaba sendo anunciada agora nestas últimas horas, esta informação ganhou destaque em diversos portais de informação, em diversos portais de notícias que trouxeram pessoal a informação do falecimento, a informação da perda pessoal deste querido que deixará grandes saudades em nossos corações. Os seus fãs e amigos neste momento prestam suas últimas homenagens a ele, eu já trago quem ele era. Também temos informações que chega e afeta diretamente pessoal o apresentador Geraldo Luiz, esta informação acaba sendo anunciada, acaba sendo anunciada e eu já trago todos os detalhes dessa notícia. Também pessoal, uma notícia atinge e afeta diretamente Preta Gil, cantora de renome, cantora de sucesso, chega agora também esta informação que afeta diretamente a famosa cantora de grande sucesso. Só que antes de eu trazer todos os detalhes de todas essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Agora chega uma informação às pressas, aonde afeta, aonde atinge diretamente a nossa querida cantora de sucesso, Preta Gil. Isso porque, pessoal, segundo informações divulgadas pelo site Ofo Chico, Preta Gil acabou não se manifestando especificamente sobre o pedido de desculpas do seu ex-marido Rodrigo Godoy, mas deu uma certa indireta ao assunto no momento. Vale destacar, pessoal, que chegou a informação de que Rodrigo Godoy teria pedido desculpas para a famosa artista, e, através das redes sociais, ela não se manifestou diretamente, mas indiretamente. Em suas redes sociais, a cantora postou uma imagem segurando uma caneca com a seguinte frase Não desalinha do meu chakra. E um palavrão, né, pessoal? Então, ela acabou dando esta indireta para Rodrigo Godoy. Em um vídeo que acabou sendo divulgado nesta segunda-feira, dia 8 de abril, o ex-marido de Preta Gil compartilhou um desabafo que muitos aguardavam. Com o relacionamento encerrado sob circunstâncias difíceis, né, acusações de traição, em meio a Preta Gil estava durante um tratamento de câncer da cantora. Também, pessoal, a infidelidade com a sua ex-estilista, né, a sua personal trainer ficou e criou coragem, né, para se expressar em relação a tudo isso. Então, pessoal, ele tentou, de certa forma, ali, pedir desculpas para a Preta Gil, depois de toda a polêmica, né. Ele afirmou o seguinte, né, nesse pedido de desculpa. Respirando fundo para trazer, literalmente, do fundo este sentimento que eu venho pensando há um bom tempo. Se faria, se não faria, fui atrás das orientações para saber se deveria fazer. E caso eu conseguisse, que eu pudesse me expressar da melhor forma. Vim falar de um assunto que nunca imaginei que fosse falar publicamente, mas depois de tanto silêncio, não foi fácil tomar essa decisão, disse Rodrigo, né, em relação a Preta Gil. É válido destacar que ele afirmou e disse o seguinte, Este vídeo é unicamente para pedir paz. Não quero guerra com ninguém. Estou aqui querendo reconhecer meus erros e pedir desculpas publicamente. Coisa que venho fazendo com o meu particular ao longo deste ano. Minha terapia me ajudou a tomar a decisão. Tem me ajudado muito a me manter com a cabeça no lugar de entender muitas coisas passadas atuais. Vale destacar que ele ainda continuou o seu desabafo e disse, Os nossos amigos íntimos sabem o quanto eu vivia por ela. Para ela me dediquei, mas o final do meu relacionamento tem me rendido os piores julgamentos da vida. Tenho uma família, pessoas que precisam de mim, preciso continuar a minha. Não é justo que eu seja apedrejado pelo resto da minha existência, como se não pudesse reconstruir minha vida. Isso não é justificativa de nada, é um pedido de perdão em busca de paz. Procurar evoluir e seguir a vida, disse o personal trainer, em relação, pessoal, a tudo que ele acabou fazendo com Preta Gil. Em meio à luta dela pela vida contra o câncer, ele acabou traindo ela e também abandonando ela no meio deste tratamento que ela estava enfrentando. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixa aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Agora chega uma informação às pressas, aonde envolve, aonde atinge diretamente o nosso querido Geraldo Luiz, comunicador e apresentador de sucesso. Segundo matéria publicada pelo site na telinha, Geraldo Luiz deu a entender, pessoal, que toparia substituir Eliana nos domingos do SBT. O apresentador, que foi contratado pela RedeTV em setembro do ano passado e estreou o seu programa em janeiro, curtiu um comentário de uma seguidora que afirmou que torce para que Silvio Santos leve ele para o canal. Então, pessoal, Geraldo Luiz acabou recentemente sendo contratado pela RedeTV e, por conta desta contratação, agora chegou um comentário de uma seguidora que disse que queria que Geraldo Luiz fosse para o SBT, queria que Silvio Santos contratasse o famoso apresentador. Então, Geraldo Luiz acabou tomando uma atitude forte, que para muitos foi deselegante com a sua atual emissora, a RedeTV, na qual ele acabou curtindo este comentário que torcia para que Silvio Santos contratasse Geraldo Luiz. A ideia da internauta surgiu quando o jornalista fez uma postagem em seu Instagram para relembrar o dia que contou na televisão a história de Zulu, ex-assistente de palco de Bolinha. Então, por conta disso, pessoal, foi quando a pessoa acabou dando a sua opinião e fazendo um certo pedido para o famoso apresentador e dono do SBT, no caso Silvio Santos, para que ele pedisse para contratar em Geraldo Luiz para o lugar de Eliana. É válido destacar que Eliana saiu da emissora de Silvio Santos e agora vai para a Rede Globo de televisão, segundo as últimas informações. Mas e você, acha que Geraldo Luiz seria um bom nome para substituir a apresentadora Eliana nos domingos do SBT? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chegou agora uma informação triste, uma informação de morte, de perda, que acabou sendo anunciada e confirmada no dia de hoje. Essa informação ganhou destaque pelo site Carta Capital, que trouxe a informação, que trouxe a notícia de maneira urgente do falecimento deste querido. Ele era muito respeitado, tinha um talento verdadeiramente único, trabalhou em grandes lugares e agora chegou a informação. Segundo informações, pessoal, chegou a notícia que veio a falecer o cientista britânico Peter Hingas, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 2013, por seus trabalhos teóricos sobre Bonson de Hingas. E infelizmente veio a perder a sua vida, infelizmente veio a nos deixar este querido, que deixará saudades em seus familiares e amigos.